Olá, estamos de volta na cobertura da cerimônia de entrega do 25º Prêmio Jovem Cientista Cidades Sustentáveis. E o repórter Ricardo Carandina, que já está lá no Palácio do Planalto, está trazendo algumas novidades pra gente, algumas informações a respeito da movimentação. Carandina, os premiados já começaram a chegar aí no Palácio do Planalto? Renata, a movimentação sim já começa a chegar aqui, os premiados já começam a chegar aqui ao Palácio do Planalto e um deles está aqui ao meu lado, é o Caio D. Leonardo Biagio, foi o primeiro colocado na categoria Estudante Universitário, Caio D. é de Minas Gerais e, como eu disse, primeiro colocado, a gente vai conversar com ele agora. Caio D., bom dia, obrigado pela sua participação. Primeiro, eu queria que você explicasse pra gente o seu projeto, o seu trabalho premiado, se chama Mini Usina Solares Fotovoltaicas. O que significa exatamente isso? O que é o seu projeto? Bom dia, a proposta que eu busquei desenvolver é aliar a mobilidade urbana com geração de energia limpa. Por que isso? Entrando estudando de arquitetura, vendo os desafios para as cidades do amanhã, que entra muito nessa dimensão, a questão energética e a questão da mobilidade. Então, ao longo do... esse ano eu tive várias oportunidades de estar iniciando essa pesquisa, por vários fatores que foram estudando, tem iniciado uma empresa que trabalha com esse tipo de energia solar, que pega a plátula fotovoltaica, ela é um sistema que capta a radiação solar e transforma isso em energia elétrica. E essa energia você pode usar em residência, comércio, em vários segmentos. Então, quando eu entrei lá, tive essa motivação, desafio de pensar em questão da energia aplicada à arquitetura, uma das primeiras questões que eu pensei foi a questão da mobilidade, porque eu sempre defendo essa questão, sempre busquei pesquisar sobre isso. Daí surgiu a ideia, unir mobilidade urbana com a energia. De que forma? A partir das estações BRTs, que são aquele sistema de transporte semelhante Curitiba e Bogotá, então você teria aquelas estações ao longo das avenidas e, sobre a área de cobertura do telhado, instalariam essas plátulas fotovoltaicas que geram energia a partir da radiação solar e essa energia poderia ser usada para alimentar a estação, então ela não dependeria da energia da concessionária e também poderia se pensar em programas de retralificação urbana, iluminação pública, irrigação pública, até serviços de táticos elétricos, talvez poderia se pensar a partir desse conceito que eu busquei a desenvolver. Caio, o que você acha dessa ideia, por exemplo, de um projeto como esse, do Prêmio Jovem Cientista, de incentivo à pesquisa científica? Assim, eu acho fundamental, ainda mais hoje, a gente vê que o Brasil ainda precisa avançar muito no termo da ciência, em inovação, a gente ter a apresentar as próprias soluções para os desafios, então iniciativas como essa são fundamentais para poder incentivar mesmo os jovens, os pesquisadores a seguir esse caminho, é árduo, não é fácil, mas é muito interessante e até estou aumentando com algumas pessoas, é algo que assim, na infância a gente tem muito disso, de pesquisar a curiosidade, depois a gente vai perdendo, então acho que esses incentivos são importantes para a gente manter essa vitalidade da infância, de curiosidade. E no teu caso, você pretende continuar fazendo a pesquisa científica? Sim, essa pesquisa já nasceu desse interesse, que eu estou terminando a nossa segundo período, então pensei, não, já começar a entender como é que funciona o nível de pesquisa científica, porque eu pretendo apresentar outras propostas e essa aprofundar mais, que agora foi um passo conceitual, que agora passa para a fase experimental, então assim, essa questão da pesquisa eu vejo que vou continuar assim. Ok, está bem, então parabéns ao Caio D, Leonardo Biag, primeiro colocado na categoria Estudante Universitário do Prêmio Jovem Cientista, que está aqui para participar da entrega da premiação pela Presidenta Dilma Rousseff, premiação que está prevista para começar daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto e daqui a pouco, Renata, a gente volta com outras informações daqui, é com você. Obrigada, Carandina. Bom, então só para reforçar, acompanhe, continue com a gente aqui na NBR e daqui a pouco a gente volta com mais informações direto do Palácio do Planalto. Você pode acompanhar com a gente pelos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local pela internet no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jovem Cientista, que está aqui no canal.